E nós estamos aqui na cidade do Prado, onde a gente vai conversar com o secretário municipal de políticas indígenas, o Ricardo Oliveira. Ricardo, hoje foi um dia de apresentação do lançamento do 16º Festival Gastronômico aqui do Prado, não é isso? Isso, hoje nós estamos fazendo mais uma abertura aqui do Festival Gastronômico em Prado. E assim, é uma alegria imensa, né? O território como em Xatibá, aqui com as comunidades indígenas, principalmente a aldeia Caí, a aldeia Xatibá, está aqui presente para prestigiar esse lançamento, mais um lançamento do festival, onde dessa vez está valorizando principalmente a culinária Pataxó, onde hoje está sendo lançado os derivados da mandioca. Então, assim, isso para a gente, Pataxó, é muito importante, né? Então, a presença nossa aqui é tão importante também quanto a valorização da culinária. Fala um pouquinho para a gente da apresentação, do ritual que vocês apresentaram no festival. Nós apresentamos o Awe Heruê, que é uma dança tradicional, típica Pataxó, é uma dança nossa de ritual sagrado, onde ela é do dia a dia, é semanalmente do povo ali celebrar, não é? E fazer os seus festejos dentro da comunidade. E o que vocês pedem quando fazem esse ritual? A gente pede felicidade, proteção, fartura nas nossas roças, enfim, de tudo de bom para nós, comunidades indígenas. Ok, Ricardo, muito obrigada pela sua participação aqui no Abrolhos Acontece. E com esse desejo de felicitações, nós encerramos a nossa participação aqui.